A APOSTA Garfield, você nunca fica sem comer? Hum, fico. Quando estou dormindo ou tirando uma soneca. Olha, é exatamente esse o ponto. Quando se trata de comida, você não tem nenhuma força de vontade. Oba. Que baboseira. Eu posso ficar sem comer quando eu quiser. Se realmente eu quiser, eu consigo. Não. Tá certo. Quero apostar? Quero. Aposto que você não consegue ficar sem comer por uma hora. Se você perder, vai ser meu escravo a semana toda. Deixa eu vencer. O que é que eu ganho? O que acha, Adel? Fica longe da sua casa por um mês inteirinho. Agora sim. São onze horas. A APOSTA termina ao meio-dia. Boa sorte. É só por uma hora. Estamos falando de sessenta minutos, três mil e seiscentos segundos. Vai passar rapidinho. Esse relógio deve estar errado. Os ponteiros nem se movem. Parabéns, Garfield. Você acaba de conseguir ficar um minuto sem comer. Um minuto? Só isso? Mas parece que já se passou uma hora. Na verdade, parece que se passaram três horas e quarenta e sete minutos. Você tá pensando em desistir? Claro que não. Pra ser sincero, eu não estou nem um pouco com fome. Se está dizendo. Até mais tarde. Ainda faltam cinquenta e nove minutos. Isso é mais difícil do que eu pensei. Eu tenho que achar um jeito de não pensar no meu estômago. Já sei. Vou assistir a TV por uma hora. Essa é a melhor maneira de passar o tempo. Ou melhor, de aproveitar o tempo. Fazer milk shake de chocolate. Nunca foi tão fácil graças ao nosso novo aparelho super turbinado de fazer picolate. Rick, você achou, querido? Achei. Bacon e cheddar. Seu favorito. Minha nossa. Oh, não. Não perca o novo buffet de pizza na pizzaria do Vito. A melhor pizza do planeta. Ai, ai. Garfield, o que você está fazendo? É que tinha uma mancha quase invisível na tela e ela não saía de jeito nenhum e eu estava tentando removê-la. Veja lá no tapete. Com certeza vai ser preciso muito mais do que um grão de pipoca para me transformar em seu escravo, né, irmão? Oh, veja só que horas são. Só faltam 55 minutos para você poder comer outra vez. 55 minutos? Ah! Essa é a hora mais longa de toda a minha vida. Tenho que fazer alguma coisa que não envolva comer. Já sei. Vou tirar uma soneca por 55 minutos. Com certeza o Nermon não previu isso. E quando eu acordar da minha sonequinha, estarei livre dele por 31 dias seguidos. Eu não vejo a hora disso acontecer. Não vejo a hora disso acontecer. Aqui, Garfield. O almoço está pronto. Sim, mestre. Pode me dar só um minutinho? Pronto. Estou bem melhor agora. É sério. Para você, Oddy. Para você também, né, irmão? E o maior de todos é para o... Garfield? Olha! Lasanha, três queijos! Obrigado por colocar o dedo na minha ferida. Você tem certeza de que não quer nem um pouquinho? Não. Tudo bem. Então, alguém vai querer repetir? Não. Não. Garfield? E o que é? Não. E o que é? Não. E o que é? E o que é? Não pare! Assim já é demais. Eu não aguento mais isso. Essa é uma hora que nunca acaba. Essa é uma hora que nunca acaba. Que bonitinho. Volta aqui. Me traz um pouco de mostarda. Olá, meu amado bolinho. Garfield, você está estranho. Está passando bem. Também está ouvindo isso? O quê? Garfield, venha até mim. Venha até mim, Garfield. Eu sei que você quer o que eu guardo dentro de mim. Nossa. Me abra. Como a gente, Garfield? Como a gente, Garfield? Sentimos sua falta. Você não ama mais a gente? Como a gente? Como a gente? Como a gente? Você vai se sentir melhor. كل um pouco de baixo alto. Como a gente é maior? Como a gente? Como a gente! Como a gente é melhor? Toma! 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 Pare! Pare! Consegui! Consegui! Eu ganhei! Eu ganhei a aposta graças à minha incrível força de vontade! Meus parabéns, você ganhou. Vou manter minha parte do acordo e não vou pôr os pés nesta casa por um mês. Comer nunca foi tão gostoso. Eu não sei o que está acontecendo. Minha temperatura está diferente. A temperatura dele está normal. Eu acho que ele está com uma leve indigestão. Estou bem, pode acreditar. Me diz, será que eu posso comer outros desses biscoitos? Acho que não, Garfield. Não dê nada de sólido para ele comer nas próximas 24 horas só por segurança. 24 horas? Você só pode estar brincando. Mal consegui ficar por uma. Que pena. Vou ter que respeitar nosso acordo e não vou a sua casa por um mês inteiro. Você poderia me ajudar com esse enorme e delicioso sorvete de chocolate? Ah, não. Chocolate! O show do Garfield! O show do Garfield! O show do Garfield! Na Fazenda! Sintam o cheiro do campo, rapazes Não foi uma ideia excelente passar uma semana na fazenda com meu irmão? Não Não é bom ficar longe da televisão? Não E não será maravilhoso acordar ao amanhecer fazer as tarefas da fazenda no campo? Não, não e não, nessa ordem Sete dias sem TV, sem pizza em casa e com John chamado irmão dele pelo nome que ele detesta Não me chama de Doc Boy, não me chama de Doc Boy Não me chama de Doc Boy, não me chama de Doc Boy Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy Viu o que eu disse? Você vai gostar de trabalhar na fazenda, John, é uma operação bastante eficiente Esse é meu braço direito, Ralf Como é que tá tudo? Bom, Sr. Arbuco, eu tô pronto pra começar a ordem das vacas Mais tarde o Ralf vai recolher os ovos que as galinhas puseram hoje E elas são muito produtivas É, parece mesmo, Doc Boy Não me chama de Doc Boy Mais tarde vamos ordenhar as vacas, vou vender o leite, os ovos, a colheita no mercado de fazendeiro da região Vai ser divertido trabalhar aqui, Doc Boy Não me chama de Doc Boy Você está adorando estar aqui, não é, Andy? Vou começar a ordem, Sr. Arbuco Mas antes eu queria perguntar uma coisa Nós recebemos esse anúncio, está escrito TV a cabo de alta definição 250 canais de filmes, esportes, música, programas do tipo O super milionário diga o nome do peixe Pode esquecer, decidimos não ter TV nessa fazenda Nada de TV, mas isso é desumano Mas tem algumas coisas boas na TV Pode ser, mas nós votamos, deixei todos os animais votarem Ninguém quer TV nessa fazenda Vocês querem TV, meninas? O que um bando de vacas entende sobre isso? Eu só achei bom perguntar Está resolvido, nada de TV nessa fazenda Simbora, John Você pode ir comigo até a cidade fazer umas comprinhas Com mim tudo bem, Doc Boy Garfield, vocês fazem as tarefas enquanto nós está fora Eu fiz uma listinha Tarefas? Isso está me cheirando a trabalho Ah, e antes que eu me esqueça, John Não me chama de Doc Boy Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy Ah, temos muita coisa para fazer hoje É melhor começarmos logo Em primeiro lugar, temos que recolher as folhas Depois temos que lavar as janelas do celeiro E empilhar a lenha da lareira Falta um pedaço, hein? Nossa, estou perdendo todos os meus programas favoritos Ah, eu sei, eu sei, eles votaram Bom, então só precisamos exigir uma recontagem Hã? Pode, os furinhos É assim que se tira leite Não seria mais fácil ser direto ao supermercado Eles têm uma geladeira inteirinha só com isso Você não quer experimentar, gato? É uma maneira bem estranha de conseguir leite Desculpe as garras, senhora Qual é a graça, cachorro? Sinto muito, só estou entediado Porque não podemos assistir a TV nessa fazenda TV? Por que gosta tanto assim de TV? Como é? Por quê? Por que você pode ver o mundo sem ter que fazer literalmente nada? Veja esses canais maravilhosos Como o canal sobre jogos de amarelinha Ah, e aqui tem uma programação especial para vacas Um programa de culinária com as mais deliciosas receitas ruminantes Que você jamais provou? Ah, me conte mais Ah, tudo na TV é tão maravilhoso Você realmente acha que a TV vai chegar aqui em breve? Eu estou trabalhando pra isso O próximo passo é convencer as galinhas Depois dos cavalos Olha só isso, gente Olha só isso, gente Olha só isso, gente Acho que estamos perto da fazenda, Doc Boy Pois é, não me chama de Doc Boy Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy Opa, aquele ali é o caminhão da TV a cabo Achei que não quisesse TV Eu achava a mesma coisa Está tudo pronto, senhor Eu não pedi TV a cabo Seu braço direito pediu Ele ligou e eu corri pra cá Cheguei antes do rapaz da pizza Pizza? Buongiorno Eu vim lá da Città Há muitos quilômetros daqui Para trazer as tortas do Vito Como me pediram, Doc Boy Eu preciso descobrir o que está acontecendo E não me chamo de Doc Boy Então, o segredo da boa culinária de ruminação É começar com os verdes e sementes topo de linha E evitar, como você sabe, a todo custo os esporões Vocês estão parados? Devia estar fazendo o leite As vacas estão paradas Mas tudo bem As galinhas estão botando um montão de ovos Como é que está a produção de... Minhas galinhas não estão pondo os ovos Mas pelo menos os cavalos não estão deitados Vendo TV e comendo pizza Quer apostar quanto? O que vocês estão fazendo? Não tem ninguém trabalhando Eu preciso descobrir quem é o responsável Acho que desconfio quem seja E agora, a senhora Edna Flurp Por dois milhões de reais Você sabe o nome desse peixe? Na minha opinião, é um rabbit Olha, viver numa fazenda até que não é tão ruim Agora Minhas vacas estão assistindo TV e comendo pizza Minhas galinhas estão assistindo TV e comendo pizza Vocês querem saber o que eles disseram pra mim? Eu estou arruinado Minha fazenda vai a falência Eu sinto muito, Doc Eu dei minha vida por essa fazenda Doc? Você me chamou de Doc? É, chamei mesmo Lá veio o sentimentalismo Sabe quanto tempo faz que você não me chama de Doc? Só de Doc Boy? Muito tempo? Sinto muito, senhora Flurp O nome do peixe que a senhora não conseguiu identificar era Herbert Eu não disse E agora estamos ligando aleatoriamente para o número de telefone E vamos ver se algum telespectador sortudo consegue dizer o nome deste peixe Essa é uma truta manga prateada de água doce Eu sei tudo de peixe Se você estiver assistindo ao programa e souber o nome do peixe Vai ganhar 250 mil reais Não crie expectativas As chances de ligarem pra cá são de um em um zilhão Mas nunca se sabe Alô? Senhor, está assistindo ao programa? Diga o nome do peixe Não, eu não assisto TV Ah, é brincadeira É claro que eu estou vendo você Sim, valendo 250 mil reais, me diga O nome do peixe Claro, é uma truta manga prateada de água doce Por quê? Correto, correto Absolutamente correto Acabou de ganhar 250 mil reais Doc, você está bem? Eu sinto muito por ter arruinado sua fazenda desse jeito Quem precisa de fazenda? Eu estou rico Estou rico Eu estou rico Adoidado Siga aquele homem, Oddy Ele está rico Ele está rico Ele está quase rico A TV é de tela grande Toda essa pizza Férias pagas para os seus animais Assim o dinheiro do seu prêmio vai acabar logo Quando isso acontecer Eu volto a trabalhar Até lá já vai estar passando as reprises Hum, que beleza de pizza que tem aqui Ah, tá bom O show do Carfio A boa sorte Não me olhe assim, Garfield A previsão do tempo dizia tempo claro e com sol em torno de 26 graus Sempre chove quando eles dizem isso Que falta de sorte Eu não tenho tido muita sorte ultimamente Que ótimo A chuva está parando Eu acho que vou pescar um pouco Que arco-íris maneiro Sabe o que tem no fim do arco-íris, Oddy? Um pote de ouro Isso No fim de todo arco-íris tem um pote de ouro cujo guardião é um leprechão Esse vira-lata cabeça oca Ele acreditou mesmo no conto de fadas sobre o pote de ouro Agora ele vai perceber que é um longo caminho até o fim do arco-íris Meu pote de ouro Alguém pegou meu pote de ouro É sempre assim Toda vez que tem um arco-íris Aparece um desses caçadores de tesouro O Oddy vai voltar logo Mais um pouco de azar E ele vai querer que eu jogue uma vara Ou uma coisa assim pra ele pegar Eu preciso dormir um pouco Não, Oddy, eu não quero jogar o pote de ouro pra você pegar Ele sempre faz isso Jogue o pote de ouro pra eu pegar Olha só É um pote de ouro de verdade É meu, é meu, é meu Quero saber quem pegou meu pote de ouro É dele, é dele, é dele Por favor, gatinho Um lebrechal não é nada sem seu pote de ouro Por favor, por favor, por favor, me devolva Posso recompensá-lo Eu posso dar a você o que quiser Tá bom Eu quero dois potes de ouro Não, eu quero três Já que estamos negociando Então eu quero uma pizza e também uma lasanha Sinto que está precisando de um pouco de sorte Eu posso dar um jeito nisso Então de agora em diante é só o que terá muita sorte Agora está usando sua cabeça Lá vai o feitiço da sorte Isso não tem nada de sorte Isso é perda de tempo A chuva fez os peixes fugirem pro fundo Aqui, Garfield Puxe a minha linha enquanto eu vou pegar o carro Por que eu que tenho que puxar a linha? Por que não? Onde? Eu peguei um peixe Eu peguei um peixe Não, acho que ele é que me pegou Não tem nenhuma sorte nisso Que pescaria sensacional Garfield Você é o gato mais sortudo do mundo Se eu sou tão sortudo Por que é que tem um peixe em cima de mim? Vou pôr ele na grelha pra gente comer agora Que sortudo que nada Primeiro não coma um peixe grande desse Sem molho tártaro E depois Onde é que vamos encontrar 400 litros de molho? Aqui é a Transtartaro Uma companhia aérea especializada no transporte aéreo de molho tártaro E estou com problemas no motor Eu repito Onde é que eu vou achar 400 litros de molho tártaro? Por acaso você acha que isso cai do céu? Entendido, Transtartaro Você precisa diminuir o peso da aeronave Libere 400 litros de molho tártaro Entendido Ainda não me sinto sortudo Me sinto como um isca de peixe É, talvez essa coisa de sorte seja boa Rod, por exemplo Se eu quisesse um... Um sorvete Nada mal Só falta uma calda de chocolate Só preciso encontrar uma maneira de transformar toda essa sorte em dinheiro Em poucos minutos Vamos sortear os números da loteria E algum sortudo vai ganhar 60 gazilhões de reais 60 gazilhões? Essa é a minha chance Mega gazilhão Estou com meu bilhete, anodizinho E o número vencedor, hein? 7, 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 3 Que surpresa Estou aqui do lado de fora da nova mansão Que acaba de ser comprada por Garfield, o gato gazilhonário A Casa Palacena tem 84 aposentos Mais da metade dos quais contendo apenas lasanha Que lanche perfeito. Onde está o meu morto? Deseja mais alguma coisa, senhor? Com licença, senhor, mas tem alguém à porta. Deixa que eu atendo. Eu não ando faz dias. Essa coisa de ser rico é ótima. Eu sou tão sortudo de ter toda essa sorte. E aí, primo Garfield? Eu não sou seu primo, seja lá quem for. A gente ficou tão feliz de saber que tem um parente rico. A gente mal podia esperar pra ver todo mundo morar aqui com você. Todos? Que lugar é uma maneira de morar! É a porta dos fundos. Quem pode ser? Gato Garfield, vim aqui para convencê-lo a investir uma parte dos seus 60 gasilhões de reais no meu novo empreendimento, o Yo-Yo Eléctrico. Apenas uns poucos milhões e você pode adquirir uma parte do negócio. Depois pode investir o resto do seu dinheiro nos empreendimentos dos meus colegas. Invita no meu negócio! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não tem ninguém atrás do meu dinheiro. Sr. Garfield, trabalho para o governo e o senhor deve impostos sobre os seus 60 gazilhões. Impostos industriais, impostos sobre as bandas, o imposto sobre os gritos. Enquanto estou aqui embaixo, vou cobrar o imposto do esgoto. Preciso me livrar de toda essa sorte. Preciso encontrar formas de ter azar. Passar debaixo da escada do azar. Quebrar um espelho do azar. Garfield! Que ideia é essa de me pintar de preto? Não faça perguntas. Só cruze o meu caminho. Quando um gato preto cruza o seu caminho, dá azar. Já devo ter conseguido me livrar de toda aquela sorte. Acho que vou almoçar alguma coisa. Quem sabe um sanduíche de sardinha. Ah, não! Eu continuo com sorte. Rod, lembra do lugar onde encontrou o pote de ouro? Me leve até lá agora. Eu preciso que o Leprechal tire essa sorte de mim antes que ela me destrua. Então, você quer que eu retire o feitiço da sorte, não é mesmo, gatinho? Por favor, por favor, por favor. Você compreende que se eu tirar sua sorte, eu também vou tirar seus 60 gazilhões. Faça isso, por favor. Como quiser, gatinho. Rod, eu acho que a minha sorte foi embora. Só há um jeito de testar. Nossa, eu adoraria que algumas lasanhas caíssem do céu. Acabou. Vamos, rapaz. Vamos comer umas boas lasanhas do jeito azarado, fazendo o John pagar por elas. Ele com certeza aprendeu uma lição muito valiosa. Gato, quem faz a sorte é você! Ele aprendeu isso e eu consegui outros 60 gazilhões. Eu sou tão sortudo. Senhor Ohorg, sou do governo e o senhor deve impostos sobre os 60 gazilhões. Vamos ver. Impostos estaduais de... Eu tenho sorte! Impostos sobre as minhas 8, as minhas impostos por respirar. O Show do Garfield Não é mais fácil convidá-la para jantar. Posso ajudar a segurar o estetoscópio, boneca? John, não há nada de errado com o Garfield. Tá vendo? Ela entende. Nada além do peso, é claro, né? O que você entende disso? O que me faz lembrar. É melhor ver quanto ele está pesando. Mais um quilo e eu vou precisar de uma empilhadeira para levantá-lo. Peraí, eu sou a única pessoa aqui que pode ser sarcástica. Pronto, você vai inaugurar a minha balança supermoderna para animais, Garfield. John, será que pode ajustar na posição um gato volumoso? Gato volumoso, como você pediu. Saia de cima de mim, seu monte de banha desforme pela chuva. Credo, essa coisa fala. E ainda gritou comigo, isso é falta de educação. Ah, eu esqueci de dizer pra vocês que essa balança fala. Volte aqui, sua montanha de gordura. Ainda não acabei com você. Meu pai! O Garfield está mais gordo do que pensei. Aqui diz que ele precisa perder dois quilos ou pelo menos um até o fim da semana, se possível. E se ele não conseguir? Aí não teremos escolha a não ser mandarmos ele para um spa de gatos. Mas que beleza! Um spa para gatos! Parece ser bem legal. Massagens, longos cochilos, mais massagens, mais longos cochilos. Vamos colocá-lo numa dieta de baixa caloria. Aqui está o vídeo do lugar que tenho em mente. Bem-vindo ao Spa de Gatos da Meg, o mais moderno e saudável resort para gatos preguiçosos com sobrepeso e força de vontade. Quando trouxemos o Hector para o Spa da Meg, ele comia 12 refeições por dia. Bom, ele... ele engordou tanto que quando tinha que andar da sala para a cozinha, tomava um táxi. Mas graças ao Spa da Meg, agora isso tudo é passado. Bom, olhem para o Hector agora. Ele não está saudável e ágil. O Spa de Gatos da Meg, seu gato de estimação, será colocado numa dieta severa e fará muito exercício. Garfield não pode ir para esse lugar. É, escute o Joe. Ele está certo para variar. Ou ele perde um quilo até o fim da semana, ou então ele vai direto para o Spa. Aqui, leve a balança para poder monitorar o progresso dele. Vou fazer o possível para ele emagrecer. E aí, acha que consegue, Garfield? Garfield! Isso é o almoço da Liz! Assistir a todo aquele exercício me deixou... com fome. O jantar está pronto, Garfield! Quero uma porção de lasanha e uma de costelas com comida chinesa e torta de chocolate de sobremesa e uma porção de roast beef, com mais uma de roast beef, mais três porções da minha segunda porção e... O que é isso? Aproveite sua folha de alface. Nossa, eu esperava um prato de comida. Botei o Garfield na super dieta que você recomendou. Olha, isso aqui até que não é tão ruim se a gente cobre com chantilly e calda de chocolate. Eu te ligo depois, Liz. Deixa eu ver como nós estamos. Ei, você ganhou mais um quilo. Que beleza, gorducho. Mais alguns quilos e você se qualifica para um código postal só seu. Viu? Agora você precisa perder três quilos. Amanhã eu me preocupo com isso. Não sei o que vai ter que acontecer para ele levar isso a sério. O Joe não vai me mandar para aqueles pá de gatos. E mesmo que ele me mandasse, não seria tão ruim. Não seria tão ruim. Não seria tão ruim. Me deixem sair daqui, por favor. Me deixem sair daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Isso é um grande erro. Eu estou dizendo, eu não estou com sobrepeso. O meu pelo aqui é muito grosso. Eu não faria isso se fosse você. A enfermeira psicótica não gosta quando gritamos aterrorizados. Enfermeira psicótica? Nem queira saber o que foi que ela fez com o último gato obeso que reclamou. O que foi que ela fez? Deixa eu explicar. O gato era eu. Socorro! Socorro, John! O melhor, alguém que seja mais competente. Socorro! Espera aí. Eu tenho que me controlar. Essa tal enfermeira psicótica não pode ser tão má assim. Onde está o gato gordo que acabou de chegar? Pensando bem, acho que ela pode ser bem pior. Aí está você. Foi você que berrou de medo? O quê? Como assim? Eu? Não, claro que não. Eu estava treinando cantar em falsete. Olha só. Vamos deixá-lo em forma. Primeiro, o jantar. Para mim está ótimo. Espero que goste de ervilha. Ervilhas? É claro, eu adoro ervilhas. Não. Uma ervilha só. Minha nossa, é uma mini ervilha. Podem fazer o favor de se virar. Eu não quero chorar em frente aos meus fãs. Coma! Posso comer metade agora e levar o resto para casa numa quentinha? Coma! Vai fazer exercícios quando acabar de comer. Está bem, quando acabar. Está certo, está bem. Lá vai. Diga ao cozinheiro que estava ótimo. Agora. Está na hora de fazer exercício. Ah, espera aí. Eu preciso de um tempo para digerir essa farta refeição. Enxerir embaixo. Enxerir embaixo. Enxerir embaixo. Enxerir embaixo. Enxerir embaixo. Agora repita comigo. Isso é para todos sempre. Não. Eu tenho que ter perdido pelo menos um quilo. Sinto muito, amigão. Você continua gordo. Mais rápido. Minha avó morre mais rápido. Minha avó morre mais rápido. Nós não gostamos de preguiçosos por aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que está fazendo isso comigo? E por que está tudo preto e branco? Já devo ter perdido o piso. Adivinha, gorducho? Isso mesmo. Você está mais gordo do que nunca. Né, seu excesso de gordura está gordo. Você está tão gordo que quando você senta perto de casa, você senta sobre a casa. Chega de insultos. Você está tão gordo que quando você pisa na balança, ela diz um de cada vez, por favor. Você está tão gordo que precisa de dois relógios, um em cada pulso, por causa do fuso horário. Não tenha medo, Garfield. Você está entre amigos. Na verdade, todos os seus amigos estão aqui. Eu não vejo nenhum amigo meu por aqui. Aqui estão seus amigos. Pizza, sorvete, torna, bolo, queijo, com os bife e, é claro, lasanha. São todos seus amigos. Somos seus amigos, Garfield. Não façam-se de mim. Somos a gente, Garfield. Somos deliciosos e encantativos. Somos seus amigos, Garfield. Não, não, não. Eu preciso perder peso. Somos seus amigos, e encantativos. Eu preciso perder peso. Eu preciso perder peso. Eu não sei o que fazer, Liz. O Garfield não quer fazer exercícios. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. John? John, aconteceu alguma coisa? Depois de terminar minha aeróbica, eu vou fazer os abdominais. Ai, Liz, eu ligo depois pra você. Eu acho que estou tendo alucinações. Garfield, eu estou impressionado. Você já perdeu pelo menos dois quilos. É melhor ele não me insultar. Você ainda precisa perder um quilo. Eu não consigo entender. Você devia ter perdido peso. Devia. Ah, eu já sei qual é o problema. Eu deveria ter ajustado pra gato volumoso. Mas sem querer, ajustei pra mini periquito. Tá tudo bem com você. Na verdade, você não precisava perder peso pra começo de conversa. Mas não foi bom você perder peso, Garfield? Garfield, por que você está assim, com essa cara de zangado? Garfield, me solta! Não, não me machuca! Socorro! Socorro! Eu deveria ir atrás dele. Mas eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vamos ver o seu peso, Jumbão. Você é o que? O elefante? Você realmente precisa perder peso. Vou ter perdido... Eu sei que isso é maldade, mas... Há coisas nesse mundo que não se pode esquecer de maneira nenhuma. E me obrigar a fazer exercício é a pior delas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto